Fala-se muito de anticorpo interleucina 6 para tratar Covid-19 grave, como ele funciona? O anticorpo interleucina 6 é uma arma terapêutica bem interessante porque ela age justamente numa citocina que está envolvida no processo inflamatório, chamada tempestade de citocinas, onde você chega que o seu sistema imunológico primário, aquele sistema imunológico inato, aquele que você já nasce com ele, ele não consegue debelar a infecção, então passa para a segunda fase da resposta imunitária, que é a resposta imunitária adaptativa ou adquirida. E essa resposta imunitária adaptativa ou adquirida, por sua vez, uma das substâncias que ela produz é a interleucina 6. A interleucina 6 tem essa capacidade de inibir linfócitos T. E nós sabemos que o paciente com Covid-19 é um paciente que complica, é aquele paciente que tem inibido seus linfócitos T, infelizmente. Os linfócitos T, por sua vez, principalmente o T CD3, CD25, FOXP3, que é o chamado linfócito T regulador, e o linfócito T CD4, CD8. O linfócito T CD4 é aquele linfócito T helper, que vai organizando toda a estrutura imunitária da resposta imunológica adquirida ou adaptativa. E o linfócito T CD8 é o chamado linfócito T citotóxico, que é aquele que produz substâncias substâncias de ação oxidativas e substâncias também lesivas ao agente infeccioso. Então, é o chamado linfócito T citotóxico, que ele destrói células. Cito é de células, tóxico é de toxicidade. Então, destrói, ele é tóxico a células. Então, quando você usa o anticorpo monoclonal interleucina 6, você justamente bloqueia essa interleucina para que ela não bloqueie a proliferação dos linfócitos T reguladores, CD4 e CD8. Tá bom? Então, é basicamente isso. E ela salva vidas porque ela inibe não só a resposta inflamatória da tempestade de citocinas, como ela também estimula, esse bloqueio dessa interleucina 6, estimula novamente os clones a serem formados, linfócito CD4, CD8 e reguladores, e fazer com que a resposta imunológica seja mais efetiva e menos lesiva. Porque, infelizmente, a quantidade de substâncias pró-inflamatórias chamadas citocinas, ou anti-inflamatórias também, porque tem citocinas anti-inflamatórias, mas nesse caso são as pró-inflamatórias, ela é tão grande que, de certa forma, acaba lesionando, acaba infiltrando, machucando o tecido do corpo, entendeu? Por isso que o paciente que sai de uma COVID-19 complicada é um paciente que sai muito depauperado, é um paciente que realmente você sente que aquele ali sofreu por causa da doença. Tá bom? Não muito até pela resposta do vírus, mas mais pela resposta imunológica do próprio paciente. Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Obrigado por assistir.